Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, dessa vez o beta do Diablo 3. Se você tem aí o passe anual da Blizzard, do Orcret, provavelmente você já deve ter recebido a entrada, o passe pra esse beta. Acho que dos jogos do canal que eu já apresentei até hoje, esse vai ser um dos poucos jogos que eu me decepcionei jogando. E vocês já vão entender porque, eu tô aqui na tela de escolha de criação de personagem, e eu vou mostrar só as classes rapidamente. Já tem muito isso no Youtube, milhões de canais já mostraram as classes do Diablo 3. Então a gente vai ter o Bárbaro, vai ter o Demon Hunter, uma espécie de arqueiro, vai ter o Monge, o Monkey, o Witch Doctor, e vai ter um Mago. Eu já fiz um Bárbaro, esse beta a gente chega até um boss e aí você recebe uma mensagem dizendo Parabéns, você completou o beta do Diablo 3. Então eu vou de Demon Hunter, vou criar aqui ele. Não existe nenhuma customização, personalização do personagem. Então eu vou simplesmente criar aqui, Create Hero. E já vou direto para o jogo. Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber é que o jogo, é claro, é o Diablo, e ele é extremamente semelhante ao Diablo 2. Qual é a primeira coisa que a gente nota? Bom, melhorar os gráficos, é claro, se melhorou a jogabilidade, se melhorou o número de classes que se tem, e etc. O que que continua a mesma coisa? A câmera continua a mesma coisa. Por que que não tem personalização de personagem, eu comentei no início ali? Porque não adiantaria nada, a gente não pode modificar como a câmera se comporta. Então, você vai realizar quests como qualquer outro jogo. Essas quests, a princípio, as do beta, e as opiniões que eu vou dar aqui são muito superficiais por estar apenas jogando beta. Eu não sei como vai ser o jogo final. Eu acredito que quando eles lançarem o Diablo 3, eles vão mudar, e eu espero que bastante coisa. Porque o beta é muito simples, ele é muito, eu diria assim, não tem emoção alguma. Você não se sente motivado a jogar esse jogo. Motivos, bom, eu estava falando das quests. A gente pega a quest, as quests são quests bem simples, no qual você vai em um certo local, mata uma certa criatura, volta, encontra uma certa pessoa, e assim por diante. O storyline segue o mesmo, o storyline do Diablo 2, bem semelhante. Como você viu, a gente vai ter umas criaturas mortas, vivas ali. A princípio, é isso que a gente enfrenta no jogo. Quanto ao sistema de habilidades, eu não vi tanta customização. Conforme vai aumentando os atributos, eles são automáticos. Você pega armaduras e itens diferentes, as skills, elas vão abrindo conforme você vai upando, e não existe uma escolha do que seguir, que árvore utilizar, e assim por diante. Eu achei um jogo muito, digamos assim, duro. Não tem tanta opção quanto normalmente a gente espera dos jogos. E é claro que o Diablo, ele é um clássico, foi um jogo que na época não tinha quem não jogasse, não tinha quem não gostasse do Diablo. Mas eu vejo que houve muito pouca mudança, e hoje em dia, um jogo desse não concorre com outros jogos. É muito difícil. Você vai ter aí jogos, não me ligando se o valor do Diablo, do pré, da pré-compra é 90 e poucos reais, quase 100 reais, normalmente é isso. E você tem jogos a esse preço, como o Skyrim, o Mass Effect 3, tem até o Tera aí, caso queira alguma coisa online. E vai ser complicado, eu não vejo muita gente jogando o Diablo 3. Mas isso vai do gosto de cada um, eu achei muito sem graça. Como você pode observar agora, eu tô indo pra realizar mais uma quest, que é matar um certo número de criaturas, eu vou seguir em frente. Ele é bem diferente do guerreiro, o Demon Hunter, porque ele é um range. E o Gold, assim, dropa no chão, você pode dropar itens no chão também. A Aptio House, que foi uma casa de lelões do jogo tão falada, e por dinheiro real, ela tá em teste, tá ali, eu dei uma olhada nela, não cheguei a pesquisar nada sobre isso, a ler. Só dei uma olhada nela rápida. A princípio isso vai acontecer, vai ter jogador vendendo itens por grana. E pelo que eu joguei, pouco do jogo que vocês estão observando aí, esse jogo vai ser um jogo que os caras vão realizar um range muito louco, pra tentar upar o mais rápido possível e vender esses itens. Eu só não vejo tanta gente querendo comprar itens no Diablo 3. Quanto à dificuldade, essa inicial é bem simples, bem fácil. É um jogo que, olha, eu tô jogando aqui falando com vocês, e eu tô jogando só com a mão direita, não preciso nem usar as habilidades dele. Pode ser que isso seja no início, pode ser que me diga, ah não, Lange, é só agora, mas... Eu não sei. É um jogo que me decepcionou. Se tiver que escolher um jogo pra jogar, não vou parar pra jogar Diablo 3, tendo outros jogos aí. Inclusive jogos da Blizzard, como o Warcraft, mas ele... Não sei se inovou alguma coisa. Por favor, deixa um comentário dizendo o que vocês acham, pra quem experimentou, quem não experimentou ainda. Que gostaria... É... Também de ver no canal. E... Que expectativa tem, assim, do Diablo 3? Eu... Não sei, o beta, ele me decepcionou aí. Eu esperava mais, eu acho que a gente espera normalmente mais do que é lançado, do que é muito aguardado, e a Blizzard esperou um baita tempo aí pra... Se quer mostrar o Diablo 3. E eu não vi tanta diferença do segundo. Pode ser que pessoas... É... Jogadores mais... Fanáticos, fãs, assim, do Diablo, quem sabe... É... Enxergue todas essas diferenças. É... A jogabilidade é a mesma. É... Mudanças, é claro. Ficou um pouco mais fácil, ficou mais... Mais claro. Mas o jogo, ele não apresenta muita inovação, assim. Eu acho que hoje em dia a gente espera muita inovação. Talvez seja... O que me decepcionou. O boss... É... Que é uma espécie de rei esqueleto que a gente encontra no final desse... Desse beta. Foi mais ou menos a... O grande desafio do beta. Porque chegar até ele não é desafio algum. É... Inclusive é bem fácil. A gente tem até uns followers, que são companheiros que nos seguem em algumas quests. Que é interessante. Mas fora isso... É... Não tem tanta inovação gráfica, por exemplo. É um jogo bem simples. Acredito que... Talvez a vantagem seja poder jogá-lo em computadores não tão potentes. E assim por diante. Bom, eu tô seguindo aqui a quest. Mas eu vou terminar o gameplay por aqui. É... Disponente quando esse monstro com... Ó... Tá vendo ali que o nome dele tá em... Tá em roxo. São monstros um pouco mais fortes. Quase que mini bosses ali, ó. A nossa aparência não vai mudando. Apenas muda quando a gente vai... Equipando ele. Então se eu for equipar ele, ó... Vai ver que vai mudando a aparência. Não são mudanças tão significativas. É claro, na hora da escolha do personagem do login. É... Você se enxerga melhor o que foi mudado. Como eu sou aqui um arqueiro, eu não vou... É... Usar machado. Mas é isso. Se quiserem ver mais do Diablo 3... É... Eu vou jogar quando lançar, com certeza. Acho que todo mundo que tem aí... Warcraft e assim no passe anual... Vai jogar até porque receber o Diablo 3 de graça aí. E... É... Por curiosidade, é interessante ver... Como é que vai ser. Como é que vai ser a versão... É... A oficial, né? Depois do beta. Aliás, eu tenho a expectativa aí que... Seja diferente. Que a experiência seja mais interessante. Do que ela... Tá sendo no beta. Mas... É isso. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar a sua opinião. E aí, o que você achou? Jogou ou não jogou? É... Vai comprar ou não vai comprar? Não esqueça de avaliar o vídeo. E até o próximo.